É, eu preciso admitir uma coisa pra vocês, eu tava meio perdido, e isso eu não posso negar. Depois de duas semanas fora de casa e passando por momentos difíceis, eu finalmente decidi voltar. Pro meu lar, pra minha família, pras pessoas que nunca me abandonariam e de um lugar que eu nunca deveria ter saído. Mas eu sei que eu errei, e eu preciso pedir perdão. A única pergunta que não quer calar é, será que minha mãe me aceita de volta? Mãe? Meu filho, que bom que você voltou pra casa. Ai, que bom. Mãe, eu tenho tanta coisa pra te falar. Não precisa falar nada, nada do importante que você voltou pra casa. Ai, que saudade que eu tava da minha cama. Ai, gente, eu tenho tanta coisa pra falar. Primeiro, eu acho que eu devo desculpar a vocês. Vocês estão comigo há muito tempo, e vocês são os únicos que não me abandonaram nesses tempos difíceis que eu passei, sabe? E eu sempre tô de olho, sempre de olho nos comentários, de olho em que vocês estão falando, de olho no que vocês estão pensando. Ainda mais, principalmente, naquelas pessoas que estão há anos e acompanharam toda a minha história, desde de onde eu saí pra onde eu tô hoje. E eu tenho que pedir desculpa. Confesso que eu me perdi um pouco esses últimos anos, vai, ser sincero. E eu sei que vocês sentem falta do João Caetano, daquele cara, família, daquele cara que fazia de tudo pela família, e dos vídeos como eram antes. Eu tô aqui pra dar uma novidade. O João Caetano de antigamente tá de volta. E muito, muito, muito mais feliz. Ai, ai. Eu tenho que confessar uma coisa. Faz tanto tempo que eu não vejo meu irmão, que eu tô até um pouco de medo da reação dele. Será que ele pensa que eu abandonei ele? E eu preciso provar que não. João! E aí, cara? E aí, irmão? Como é que você tá? Como é que você tá? Beleza? De boa. Quanto tempo, mano? Você é louco, mano. Você tá grande, mano. E essa voz? Ah, tá ligado, né? Adolescência. Você pode entrar? Entra aí, pô. Caramba, Guilherme. Quanto tempo, mano. Caraca. Quanto tempo. Eu nem achei que você ia vir aqui. Pois é. Poxa, eu tenho tanta coisa pra te falar, mas... O que é isso? O quê? Você tá namorando? Ah, tá ligado, né, pai. Meu Deus. Eu te mandei um monte de mensagem esses últimos meses e, tipo, você não tava me respondendo, eu mal te via... Ah, é que, tipo, eu tô sem celular, tá ligado? O celular quebrou, aí por isso que eu nem respondo tanto no WhatsApp. Por causa disso. Tá de boa. Peraí, você tá sem celular? Tô, ué. Mas por que você não me falou, mano? Você sabe que você pode contar comigo pra tudo. Ah, velho, é que você tava, tipo, um pouco distante, tá ligado? Aí eu achei meio pá chegar em você assim, tá ligado? Poxa, mas... A gente continua sendo irmão. Você sabe que pode contar comigo pra tudo. Ah, mesmo assim, mano. Achei meio... Sei lá, não... Achei meio pá. Tá. Bom, é... Tô de volta em casa e... Que bom, velho. Eu espero que a gente possa ter uma amizade igual antes. Óbvio, né, pô? Tá ligado, né? Te amo, tá? Também te amo, JC. Você tá grande, cara. Vamos, Jouto. É nóis. É, meu irmão cresceu. E o pior disso tudo é que, de um tempo pra cá, eu deixei de acompanhar o crescimento dele. Mas eu tô aqui, Gabriel. Tô aqui pra tudo que você precisar. Fala, galera. Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, meus amigos estão chegando aqui em casa agora. Fala, João. E aí, Lô? Tudo bem? Como é que você tá? Na paz? Oi, você. Gente, eu preciso de vocês hoje. O que é isso? É, o carro veio loucado hoje. Pera aí. Esse carro. O que tá acontecendo aqui? Ele quase morre. Tá, se eu chamei você e a Elô, velho. Ué? É. Tá tudo bem, você pode ficar. Cobre o carro maior depois. E aí, beleza, irmão? Sua hora e você. Tranquilo, na paz. Gente, é o seguinte. Hoje eu tô com um plano. Tô até um pouco emocionado. Tô brincando, tá? Olha, eu quero dar um iPhone pro Gabriel. Novo. Ele não tem já. Ah, novo. Caramba. Vocês acreditam que foi uns 4 anos que eu dou um celular pra ele? Sério? Tudo isso? Tudo isso. Ele tá merecendo? Tá indo bem na escola? Você acredita que eu não sei? Ué? Tem que dar pra merecer. Cara, eu nem lembrava que o Gabriel existia, mano. Nunca mais apareceu. É, pois é. Nem eu via. Meu próprio irmão. Cara, a vida do Gabriel é mulher e Rocket League. É um cria de verdade. Mulher? É. Mas ele só não tem 15 anos. Você era psicóloga dele, né? Não era, não? Fica aqui. E eu com 12 anos comecei minha vida. Era cheio de mulher. E ó, tu tá vendo a namorada, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos focar aqui na ideia. Só que assim, eu não vou só dar um iPhone pra ele, sabe? Eu quero fazer um vídeo quebrando, a gente vai quebrar o telefone dele. O antigo? Calma. Ainda porque eu vou tacar da janela. É, exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero quebrar o iPhone dele. É porque assim, o iPhone dele já tá muito quebrado. Ah, tá. Tipo, não tá funcionando, não presta, entendeu? Então se eu quebrar, tipo, não tem problema, tá ligado? Dá pra tacar da janela, dá pra passar com o carro em cima. Nossa. Taca na piscina. Ó, só que a ideia é a seguinte, ele não vai saber que eu vou dar um outro pra ele, entendeu? Ele vai achar que tipo, eu quebrei o telefone e vai ficar por isso. Cara, já que você tá doando as coisas pras pessoas, você podia me doar esse seu tênis, né? Acho que ele encaixa perfeito com o meu look, né? Olha, você quer me doar? Olha, combina mesmo, velho. Nossa. Vamos trocar, vai. Nossa, deixa eu ver como fica. E essa meia de sapatilha, João Caetano? Galera, sem julgar meia alheia, por favor. Meu Deus, meia de beta. Meia de sapatilha, João. Meia de bailarina. Meia da minha mãe. Ficou melhor? Compa no seu pé? É, combinou mais. Outfit, outfit, outfit. Ó, tá legal, irmão. Nossa. Caramba, não fica, hein? Ó, faz esse vídeo aqui na de moda, tá bom? Ó, pera aí. Faz aquele takezinho com uma musiquinha maravilhosa mostrando o look, tá ligado? Pode ser biscoiteiro? Vai, do pé, do pé. Você tá querendo te mostrar pra quem? Não quero nada. Ó, vamos lá o que interessa, então. A gente vai ter que sair atrás de um iPhone. Eu quero dar o iPhone mais top, o dos últimos pra ele. A gente vai ter que encontrar alguém. Eu tenho um amigo que vende iPhone. O cara é bom. Bom e barato. Vende mais barato. Vende mais barato? Bom e barato. Mas não é aqueles caras que vão pro Paraguai e trazem escondido, não. Não, não. O que é? Às vezes o barato sai caro. É verdade. Ele é primo do Steve Jobs. Cala a boca, mano. Steve Jobs não é o cara do Microsoft? Da Apple? Meu Deus... Deixa quieto, vai. Vamos embora. Vamos procurar então o iPhone dele pela cidade, se a gente achar. E aí depois a gente volta pra casa, pega o iPhone dele escondido, quebra. E quando ele estiver muito triste, a gente dá o novo pra ele. Bora. Bora? Partiu? Vamos nessa. E aí, João? Oi. Como é que você está com sua família? Ah, você sabe que eu fiz muita merda, né? Principalmente vocês que são meus amigos. É... Então... Mas enfim, eu estou tentando voltar aos poucos. Eu pedi... O que é isso? Hã? GPS. Ah, você está botando o endereço? Tem... Oxi... Isso é um GPS? O NPS. O animal vira esquerda? É difícil com a minha voz. Enfim, esquece. Essa é a história que a minha família eu vou resolver. A questão é... Você falou que esse cara que vende iPhone, vende iPhone mais barato. E eu estou com medo um pouco, Esquilo. Não, mano. O cara é de boa. Estranho, né, gente? Eu não comprei ele, não. Ele acha esses iPhone onde? Ele deve comprar em outro país. Tipo no Paraguai. Não. E se for roubado? E se for tipo assim... Não for iOS? É, se for Android. Eu já comprei o meu com ele. Ele é um cara tranquilo. Só não desce do carro. Faz assim. Hã? Só não desce do carro. Por que? Hã? Chegando lá eu explico pra vocês. Ele é perigoso? Não vai sequestrar a gente não, né? Tipo assim... E apontar a arma na nossa cabeça. E se ele roubar você, Esquilo? Não, ele é meu amigo. Pode ficar sem nada. Tá, tá. Ok. Eu vou confiar em você. Você falou que é metade do preço? Metade? É. Nossa, eu acho que eu também quero trocar. Bom, pede também algumas opções porque eu também não sei se vai dar pra dar um 14 para o Max, né? Até porque ele é muito caro. Você falou que tem duas opções. Tá. Beleza, então. Chegando lá a gente resolve. Ou bala ou chumbo. Quê? Bala? Esquilo. Meu Deus, Esquilo. Para de brincar. Esquilo. Onde a gente tá, velho? Não sei também. Esquilo, eu não quero ser assaltado, tá? Eu nunca vim aqui. Tem até pichação ali, mano. Eu nunca vim aqui também. Mas por que você tem contra pichação também, Jota? É só um campo de futebol e um parquinho com... O Zeca faz academia aí, cara. Cada vez eu converso com ele e ele combina em um lugar diferente. Mas vocês ficam aqui que eu vou lá sozinho. Não é para vocês saírem daqui. Fica aqui dentro do carro. O que acontece se a gente sair? Dá para você ligar o ar pelo menos, João Caetano? Tá bom. Esquilo. Cuidado, viu? Mano, tem um cara com pitbull aqui, velho. Meu Deus do céu. Gente do céu. Meus amigos. Ainda bem que a gente veio de dia. Ele vai demorar muito? Não sei. Estou... Estou falando falta de ar. Estou esperando. Meu Deus. Cadê ele, Tassi? Você está te jogando? Pelo menos tem umas famílias ali girando os bagulhinhos. O Tassi, você pode comer unha, cara? Cara, estou tenso, cara. Obrigado, mas... Oxe. Ah, gente. Não sei se é a coisa certa não, hein. Meu Deus. Olha lá o esquilo no meio do campinho, mano. Sozinho. Cadê? Meu Deus. Olha lá. O que está fazendo? Deve estar esperando o cara chegar. Meu Deus. Mas quem marca para pegar droga no meio do campinho? Droga? Que droga, Tassi? Não é droga? Amor, é o iPhone do Gabriel. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. Mano... Tomara que ele não tenha pegado alguma coisa roubada, mano. Será? Se for roubada eu não vou comprar. Mas... Como você vai saber? É, você não vai saber se é roubada não. E ele está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Cara, mas... Ele consegue baratão? Pelo menos tem uma sacolinha. É. Oi. E aí? E aí? E aí? Usou droga? Não. Tá, então deixa eu ver. Passa o bagulho. Que bagulho, mano? É melhor eu entrar. Entra aí. Oxê. Ele está quieto, não estou falando nada. Caramba. Ele estava com uns pitbulls. Ele estava com uns pitbulls desse tamanho. Fiquei até com medo. Consegui. Ele mandou até uma capinha de brinde. Caramba. Tá. São duas opções. Então esse aqui é o 13 Pro Max e esse aqui é o 14 Pro Max. Nossa. Vai no 14. O Gabe merece. 14 Pro Max de 256 GB. Esse aqui é 256 GB também? É. Os dois. Eu falei que o Gabe gostava bastante de memória. Não estou vendo. Oxê, mas já vim até... Caraca. É usado? Ou é novo? É novo ou é semi novo? Semi novo. Top, hein mano? Mas está zerado, né? Por isso que é metade do preço então, né? Não, mas... Gente, eu não sei de onde que vem. Não é roubável não, né? É tipo... Será que fica exposto na loja dele? Ele tem loja? É metade do preço. Não sei. Você só sabe isso. Tá. Ó, gente. Eu acho que assim... Como eu estou voltando agora, me aproximar da minha família. Eu acho que eles merecem o melhor, né? É. É isso, João. Mas e se isso for roubado? Olha que lindo. Mas mano, quanto anos esse irmão tem? 14 Pro Max. Ele tem 15. 15 anos. Esse aqui custa o valor de uma moto. Você tem noção? Ah, mas ele não anda de moto, né? Caramba. Mas é... O João já deu um áudio TT pra ele. O João é o melhor youtuber do mundo. O que, João? Eu já dei um carro pra ele uma vez. Parece que puxa a sacra. E aí ele fez o quê? Você mimou ele demais. E ele... Mas agora ele mudou. Ele mudou. Ele está diferente. Ele está mais velho agora. Ele cresceu. Está escolhido. Pede o Pix lá. Eu vou levar o 14 Pro Max. Pediu desconto? Pode ir já. Depois eu acerto com ele. E o outro? Ah, é verdade. Leva lá, Bu. Fechou. Pede desconto pra ele no Pix. Esse aqui é o novo telefone do Gabriel. Tá, galera. O plano é o seguinte. Eu vou entrar no quarto dele agora. Vou pegar o celular dele. Uhum. Aí eu vou descer com o celular lá embaixo. E vou dar ali com o martelo. Aí eu vou começar a perguntar. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu estou fazendo. Tipo assim, o celular dele não está prestando, tá? Mas tipo, dá pra arrumar. Tá ligado? Então tipo, querendo ou não, o iPhone dele é o 12, né? Tipo, é muito bom. É. E aí na hora que ele vê, ele provavelmente vai sair correndo. Ele vai ficar bravo com você, hein? Saquei ele. O Lô 14 Pro Max. Cadê o Lô 14? Tá ali no cantinho. Mas vai pegar primeiro. Não, não, não. Tá aqui, galera. Se ele for te bater... Tem que deixar isso. Fica com você. E se ele for te bater? Não vai me bater, tá? Não. Posso entrar, Gabriel? Posso entrar? Posso entrar, Gabe? Já entrou? Oxe, nem está ouvindo. Opa! Oi. E aí, beleza? Bom. Tá fazendo o quê? Jogando valorentes com esse moleque. Chama! De cria. De cria? Da hora, hein? Sempre jogando um valorentezinho. Tá ligado, né? Caraca! O que aconteceu com o seu celular? É, só que ele quebrou, está tudo ferrado. Nossa senhora, mas ele não está funcionando. Ele deu o curto na tela e não está funcionando. Nossa... Mas nem carregado, estou carregando o telefone. Mas é que dá para arrumar, né? É, acho que estou funcionando, só que sei lá. Fechou. Beleza. Posso tentar consertar ele? Pode. Fechou. Demorou. Passa a senha também? Olha o estado do celular, velho. Caraca! Nossa, tá... Que dó, mano. É, mas dá para arrumar, tá ligado? Será que dá? É, acho que é uma coisa. É só trocar a tela. Eu já sei como arrumar, mano. Já sei como arrumar. Chega aí. Vamos mostrar tudo. Pega aquele... Já volto, Gabe. Fechou. Caraca, mano. Nossa, pira que está tudo ferrado do celular mesmo. Olha isso aqui, velho. Que dó, mano. Meu irmão está há anos de celular mesmo. Mano, olha que dó, velho. Nem me falou, não podia ter me falado, tá ligado? Normalmente. Mas agora ele vai ganhar um top. Eu acho que ele está bem desanimado. Ah, certeza. Ele vai ficar aqui para gritar. Tá, mas cadê o outro novo? Está escondido. Mas você tem que estar lá para eu dar para ele, buvo. Top. É juro. Vocês vão lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou chamar ele. Para quê? Ele vai ouvir gritando, pô. Olha o que eu vou fazer. Não, beleza. Ah, calma. Galera, quem achar o... Quem achar o martelo primeiro ganha um pique de 100 reais. Sério? Sério. Mas onde tem coisa? Fala, mano. Dá uma dica. Dá uma dica. Onde tem? Onde vai procurar? Tá aqui, irmão. Eu sou desesperado para achar Pix. Eu estou de boa. Mas 100 reais é dinheiro, mano. Irmão, isso aí é um martelo? Isso é uma barreta. Isso é uma barreta. Uma barreta, pô. Já serve. Nossa, mas vai tossar esse telefone, velho. Para, calma. Para. Pode não passar. Não, não. Tem que ser esse. Esse aqui tá para cortar. Vamos lá. Ô, mãe. Fica. Aqui. Aqui. O que é isso? Um iPhone 14 Pro Max. Sério? É. Caraca, João. Ele tá errado, caramba. Que lindo. Imagina a surpresa que ele vai ficar aí. Você viu o jeito que tá o telefone dele? Eu sei. Destruído. Ele tá destruído. Nossa, ele vai ficar muito feliz. Só que eu vou quebrar e vou... Vai quebrar o telefone dele? Aham. Tá. Ai, que dó. Agora eu vou deixar escondido aqui, ó. Ele vai ouvir esse nada? Vai. O que você vai fazer isso? Dá ele a manhã. Dá ele a manhã. Dá ele a manhã. Dá ele a manhã. Peraí, tu vai quebrar mesmo? Hã? Sério? Sério? Mentira. Você acha muito ruim quebrar? Tá caralho, velho. Liga o flash aí, liga o flash. Não, peraí, vai. Olha, eu vou fazer o seguinte. Uma coisa melhor. Galera, o iPhone não tá... Não tá tipo... É... Ele tá estragado. É só arrumar. Tá ligado? Então ao invés de quebrar... Porque querendo ou não, um celular desse custa o quê? É caro. Uns 3 mil, 4? É. 3 mil. É muito caro. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar arrumar esse celular e eu vou enviar pra pessoa que mais comenta... Na verdade, jamais comenta não. Comenta o motivo do porquê você acha que você devia ganhar esse celular mais que o seu amiguinho. Tipo, ah João, queria ter um celular desse porque sei lá, queria gravar um vídeo, queria ser youtuber no meu celular ruim. Comenta aqui embaixo então. Eu vou só fingir então que eu vou quebrar ele. Mas daí é melhor, né? Fazer o bem, né? Às vezes eu vou gastar 200 reais pra consertar ao invés de perder 3 mil, né? Tá ajudando alguém que tá começando aí. E o cara vai ter o celular do Gabe. Nossa. É verdade. Vale mais isso aí, né? Muito. Cria. É só a parte de trás que tá quebrada. Tipo, na frente só um pouquinho, tá ligado? Mas isso aqui dá pra arrumar tudo. Uhum. Fechou. Bora então? Eu vou só fingir que eu vou quebrar então. Vou dar ele uma marretada do lado. Vai. Tá. Gabriel! Gabriel! Gabriel, fala aqui, Gabriel. Anda logo. Você vai perder suas fotos, Gabriel. Gabriel! Você vai perder suas fotos, Gabriel. Gabriel! 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 Olha isso aqui, Gabriel. Gabriel! 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 Ele tá usando a ult dele no Valorant. Ah, tá com a luz dele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, João. Gabriel, acende a luz da tua varanda. Você vai perder suas fotos. Acende a luz da tua varanda aí. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus. Mãe. Olha a reacendida. Acende a luz da tua varanda aí também. Mano. Mano, que dó, velho. Coitado. E eu passo pra mim atacando o meu tênis lá pra acordar ele. Ele tá procurando a luz. E aí. O Gabriel. O teu telefone tem conserto, né? Tenho. Você tem muita coisa importante? Tenho. Vai perder suas fotos. Dá uma olhadinha aqui então. Não, João. Não faz isso não, mano. Ai, João. Faz isso não. Faz isso não. Eu nunca mais olho pra você. Eu nunca mais falo mal pra você, parça. Ele te amou de parça. Quebra. Quebra. Meu Deus. Meu Deus, João. Ai, João. Nossa, mano. Nossa, ele saiu, hein. Será que ele vai descer? Será que ele vai descer? Eu vou segurar ele, judeu, tá? Eu vou segurar ele. Mas ele não vai descer. O Gabe é forte? Será? Se o Gabe usar metade da potência dele, da força que ele tem na mitologia Caetano, ele consegue derrubar tudo o que ele quiser. Ele desceu. Ele desceu. Ele desceu. Meu Deus. Estou sentindo as minhas forças indo embora. Cadê o celular? Quê? Cadê o celular? Entendi. Joguei. Você é idiota, mano. Por quê? Você é idiota, tio. Mas o celular não pega. Tá bom, mano. Tinha conserto, velho. Você é muito idiota, mano. Mas nem tinha nada imposto. Você veio aqui, mano. A primeira vez que eu te vejo você faz essa merda, tio. Nossa, mano. Nunca mais quero olhar na sua cara. Vem namorar lá. Gabriel! 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 Gabriel, deixa eu te mostrar pra você. Gabriel, fala comigo. Eu fiz merda, mas eu preciso te mostrar uma coisa. Sai daqui. A Stephanie quer te mostrar uma coisa aqui, Gabriel. Eu? Por que você passou aqui pra mim? Desculpa. Gabriel, eu sei que você tá bravo, velho, mas... Tudo tem um motivo. Mano, eu não tenho motivo, velho. Se você abrir essa porta, você não vai se arrepender. Eu acho melhor você abrir, hein? Vai, Gabriel! Você quer que não vai se arrepender? Acho que não vai. Eu prefiro não. O que foi, tio? Tcharam! A gente vai ficar chorando, né, velho? Olha quem ganhou um iPhone 14 Pro Max. É! 256 GB. E olha, eu tenho mais uma novidade boa. Você vai poder passar todas as coisas. Tá aqui o celular. Não quebrei, não. Nossa! Eu achei do lado. Sim, vídeo. Mano, sabe por quê? Eu fazia esses vídeos com o Gabriel muito tempo atrás, mas eu fiquei muito tempo sem fazer também. Uhum. Vê aí se é verdade, pô. Nossa... Liga o celular. Galera, esse iPhone aqui... Esse iPhone é o 12, né? É. Faz quanto tempo que eu tirei ele? Mano, 2020 eu acho. Três anos já. E ele... Há quanto tempo você já está estragado? Caramba, velho. Caramba, velho. Tem que usar a capinha esse aí, mano. Pelo amor de Deus. Olha o que você fez no teu telefone. Mano, já levou para colocar em película. Eu quebrei no jogo do Brasil, velho. Como? Mano, o Richardson fez o gol e eu fui comemorar cara do meu posto. E aí? Olha a câmera, olha a câmera. Olha a câmera do bicho. Nossa... Você é louco, velho. Top, né? E aí, gostou? Muito top, mano. Tá maluco, velho. Agora, Gabe, para a gente fazer uma boa... Não sei se você é top, né? A gente arrumar esse celular aqui e doar para algum inscrito do canal. Pode ser, pô. Só preciso passar meus arquivos só. Fechou. Aí depois é de boa. Tem que mandar arrumar então e passar os arquivos. E aí, gostou da surpresa? Óbvio, né? Ficou bravo? Fiquei, mano. Estava no meio do jogo e você quebra o celular ainda, velho. Estamos de tão. Parabéns pelo presentão aí. Estamos de tão. Valeu. Eu tenho até uma capinha para você já. Uma capinha já. Capinha. Aproveita o presente. Fechou. Valeu. É nóis. Valeu. Bora, bora, bora. Ô, pera aí. Vamos pedir uma meta de like, Gabe? Bora. Fala aí, vai. Mano, eu não sei, velho. Pede uma meta aí, fala qualquer número. 100 mil likes? Nossa senhora. Será? Eu duvido. Eu duvido. 100 mil likes, será que dá? Bom, deixa o like então. Se inscreve no canal. Um beijo e até amanhã porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau, tchau.